Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O que eu vou fazer amanhã? Vai, vai! Abertura aqui! Atira pra lá! Atira pra lá! Tá lá! Caraca, moleque! Sai, 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 sai! Peraí, cachorro, vocês vão comigo aqui, gente! Deus me livre, esse lugar é ruim demais, gente! Posso falar? Dá não! Tem que dar um jeito na minha vida! Deus me livre, sabe qual é o problema aqui do Meia? Que aqui no Meia não tem quatro estações, são só duas! Que é Verão e Maçarilco, entendeu? Trabalham com duas estações! A chuva, ó! Isso aí vai cair chuva com certeza! Olha o tempo fechando! E aqui não é chuvinha não, tá? Trabalham com sereno, garoa! Aqui não tem garoa, é leblon! Entendeu? Aqui é dilúvio mesmo! Aí a prefeitura não faz esse bueiro? Daqui a pouco passa uma pessoa agarrada no móvel aí! Que aqui é assim, tá? Olha os carros! Deus me livre, gente! Posso falar? Não dá não! Ó, vem um barulhento aí, ó! Já enguiçou! Ah, enguiçou! Achei que tinha enguiçado, olha lá! Aí você vai enguiçar daqui a dez minutos! Vai enguiçar! Olha lá! Isso aí não tem nem peça pra repor mais! Ó a Brasília! Como é que pode comprar vasilha amarela, né gente? Olha! Ó a Brasília amarela! Se eu vejo alguém comprar vasilha amarela, eu dou um tapa na cara! Deus me livre! Aqui na Zona Norte é o seguinte, a pessoa viu uma pessoa com carro bom, acho que é OVNI! Oi! Tudo bom, dona Deia? Aqui ó! Dá pra senhora aqui ó, essa quentinha bonitinha pra você, ó! Obrigada! Tá, mas tá tudo bonitinho, fica bonitinho! Pode deixar que eu fecho aqui pra senhora! Tá? Tchau, meu mozinho! Tchau! Tchau, 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 tchau!